Fala, pessoal! Seja muito bem-vindo a mais uma videoaula. Aqui quem está falando é o professor Jorge Abreu. E hoje nós iremos falar sobre retas, tá, pessoal? Sobre tipos de retas. E o primeiro tipo de reta aqui que eu vou falar com vocês são as retas coplanares. Beleza, professor? O que seriam as retas coplanares, professor? São as retas que estão contidas em um mesmo plano. Neste exemplo aqui, elas estão contidas no plano alfa, tá? Essa letrinha aqui, ó, ela é uma letra grega. E a gente lê essa letra como alfa, tá bom? Como está escrito aqui, ok? E o que seria basicamente aí as retas coplanares, professor? Como eu já disse, são as retas que estão no mesmo plano. Então, se nós temos ali duas ou mais retas em um mesmo plano, elas são chamadas de retas coplanares. Coplanares porque elas estão no mesmo plano, ok? Beleza? Então, isso são... Essa simples explicação é a explicação das retas coplanares, pessoal. Agora, gente, vamos falar o quê? Vamos falar sobre as retas concorrentes, que também são retas muito, muito fáceis de se entender, tá bom, pessoal? Então, preste atenção. O que seriam as retas concorrentes, professor? Seriam aquelas retas que têm pelo menos o quê? Que têm pelo menos não. São aquelas retas que têm um ponto em comum, tá bom? Nesse caso aqui, ó, nesse exemplo aqui, nós temos esse ponto aqui, ó. Esse ponto P é um ponto em comum entre a minha reta R e a minha reta S. Como vocês podem ver, eu tenho aqui um ponto P e ele é um ponto em comum, tá? Ele é um ponto em comum entre as retas R e as retas S. Ah, professor, então, as retas concorrentes são aquelas retas que se cruzam. Exatamente, essas são as retas concorrentes, tá bom? Aqui embaixo, ó, nós temos exemplos, ó. Eu tenho aqui o exemplo das minhas retas C e D e elas são o quê? Elas são retas concorrentes, tá bom? Elas são representadas, tá? Deixa eu estar mostrando aqui para vocês que quando a gente fala, quando está no exercício lá um tipo de reta concorrente, elas são representadas assim, tá? Não é C vezes D, não, tá, pessoal? Isso daqui é um símbolo, tá? Isso daqui é um símbolo que representa, é como se fosse duas retas se cruzando. Então, são retas concorrentes, ó. A minha reta C e a minha reta D, elas têm aqui, ó, um ponto em comum. Então, elas são o quê? Elas são retas concorrentes. O mesmo vai acontecer neste outro lado aqui, pessoal. Olha só, aqui vocês podem ver que são retas... É, aqui eu tenho a minha reta X, tá? A minha reta X, ela está aqui. E aqui eu tenho a minha reta Y. Aí, se você não sabe qual é o significado de reta, o que é uma reta, eu vou explicar aqui rapidamente para você, para que você possa entender esse segundo exemplo, tá bom? Então, uma reta é aquilo que não tem nem início e nem final, tá? Ela vem do menos infinito até o quê? Até o mais infinito. Ou seja, ela não tem início e ela não tem final, beleza? Então, quando você vê o desenho, como está aqui na tela do celular, na tela do computador de vocês, seja lá por onde vocês estão assistindo, vocês têm que perceber o seguinte, ó. Vocês podem ver que aqui tem uma setinha para cá e aqui tem uma setinha para cá. O mesmo, pessoal, acontece na reta D, ó. Uma setinha para cá, uma setinha para cá. Essas setinhas, pessoal, significa que elas vêm do menos infinito até o mais infinito. Então, quando a gente fala de reta, quando a gente falar de reta, pessoal, a gente vai estar falando de... A gente vai estar falando de um tipo de figura, tá? Deixa eu estar apagando aqui, ó. Deu uma travada aqui. Peraí só um minuto, pessoal. Deixa eu estar apagando aqui, ó. Deu uma travada, pessoal. Então, vamos lá. Quando eu falar de reta, pessoal, vocês têm que perceber o seguinte, se ela tiver uma setinha para um lado e uma setinha para o outro lado, isso aqui é uma reta. Significa que ela não tem nem início e ela também não tem final, tá bom? Então, como vocês podem ver nos exemplos aqui, ó, eu tenho a setinha para cá e uma setinha para cá. Significa que a reta, ela não para aqui, ela continua nessa linha tracejada aqui, ó. Tá vendo? Então, se ela continua, ela vai chegar nesse ponto aqui e ela vai se cruzar. E aí, pessoal, eu vou ter o quê? Eu vou ter um ponto em comum entre a minha reta x e a minha reta y, bem nesse local aqui, tá bom? Então, aqui eu também tenho um exemplo de retas concorrentes. E olha só como é que elas estão sendo representadas. X, olha a diferença do x para o sinal de retas concorrentes, tá bom, pessoal? Então, elas vão ser representadas dessa forma. Agora, vamos passar para o próximo exemplo de reta. As retas concorrentes, as retas coplanares, vocês estão vendo que são retas que não têm nenhum tipo de dificuldade de você aprender, de você entender, tá bom, pessoal? Então, agora vamos falar das retas o quê? Paralelas. É um outro tipo de reta que também é muito fácil. Veja bem, quando a gente fala retas paralelas, pessoal, significa o quê? Que elas estão paralelas umas às outras, ó. A reta b, ela está paralela à reta a. Beleza, professor, o que seria a reta paralela? Gente, reta paralela, as retas paralelas são aquelas retas que estão o quê? Elas estão à mesma distância uma da outra, ó, 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 ó. Elas estão à mesma distância uma da outra e elas nunca, nunca irão se cruzar. Veja bem aqui o que diz aqui, ó. Duas retas em um mesmo plano que não têm ponto em comum são retas paralelas, ou seja, elas nunca se cruzam e, por isso, elas não vão ter jamais pontos em comum, beleza? Então, são retas paralelas, ok? Beleza? Aí, aqui embaixo, eu tenho exemplos, ó. Como que a gente representa aqui as retas paralelas? A gente vai representar dessa forma aqui, ó. Por exemplo, ó, reta R é o quê? Paralela, olha só como é que eu estou fazendo. É como se fosse o desenho de duas retas que não se encostam. É paralela à reta S, tá bom? Então, aqui, ó, eu tenho a reta R, ela é paralela à reta S. Veja bem, elas não se cruzam, elas estão à mesma distância em qualquer ponto que vocês fizerem, elas vão estar à mesma distância e, se você tracejar ela para frente ou para o outro lado, você vai perceber que elas nunca irão se cruzar, beleza? Então, aqui eu tenho esse exemplo de retas paralelas, eu tenho o exemplo das retas T e U também, ó. Elas estão na vertical, as primeiras estão na diagonal e as últimas aqui, tá? Que é a reta paralela C e D também estão na diagonal e elas sempre vão estar à mesma distância uma da outra. Nunca irão se cruzar, beleza? Então, isso aqui são as retas paralelas, fácil, fácil de aprender. Você não vai errar mais isso se você tiver que estudar. Você vai aprender, você vai sair dessa videoaula aqui sabendo tudo sobre as retas, tá bom? E, por fim, pessoal, vamos falar aqui das retas coincidentes, tá bom, pessoal? Retas coincidentes. Vamos lá, professor, o que seriam aí as retas coincidentes? Preste atenção aqui, ó. As retas coincidentes são o quê? São aquelas duas retas que têm todos os pontos em comum, tá bom? Então, se elas têm, se duas retas têm todos os pontos em comum, elas são retas coincidentes. O que significa isso, professor? Significa que em uma reta aqui que vocês pensam que é apenas uma reta, por exemplo, aqui, ó. Opa! Essa reta aqui do exemplo que vocês estão vendo, pessoal, essa reta aqui do exemplo que vocês estão vendo bem aqui, ó. Ela não é apenas uma reta. Existe uma outra reta ali em cima dela. É como se tivessem duas retas, tá bom? É como se tivesse, ó, a reta que tem os pontos A e o ponto B passando por cima, tá? Passando pelo mesmo local que a reta que possui os pontos C e o ponto C e o ponto B, deditado. Então, elas são retas coincidentes, ó. Retas coincidentes, elas são indicadas dessa forma. Por exemplo, reta R é coincidente à reta S. Então, olha bem como elas são representadas. Beleza, professor? Você falou das retas concorrentes, mas eu também já estudei, tá? Vamos lá nas retas concorrentes. O senhor aqui falou sobre as retas concorrentes. Só que eu também já aprendi na escola, eu já ouvi falar sobre o quê? Sobre as retas perpendiculares. Professor, eu já ouvi falar isso na escola, sobre as retas perpendiculares. Tem como o senhor me dar uma explicação sobre isso? Claro que tem. Olha só, eu vou dar um exemplo aqui de uma reta perpendicular. Eu vou fazer aqui duas retas que se cruzam, ó. Vou botar setinha para indicar que são retas, tá bom? Então, como eu falei, se tiver setinha de um lado, uma setinha para o outro, elas são retas e, nesse caso aqui, elas são retas concorrentes, tá? Perpendiculares. Por que elas são retas perpendiculares? Porque elas formam quatro ângulos de 90 graus, tá bom? Então, se elas formam quatro ângulos de 90 graus, além delas serem retas concorrentes, elas também vão ser retas perpendiculares. Per-pen-di-cu-la-res, tá bom? Então, toda reta perpendicular também é uma reta concorrente, ok? Beleza? Então, pessoal, é isso aí. A nossa aula vai chegando ao final agora. Se você quiser e você puder dar uma ajuda aí para o canal, se você gostou dessa videoaula, deixa o seu like, deixa o seu comentário. E, claro, se você puder e quiser ajudar o canal, você pode estar doando aí, incentivando o canal com apenas o quê? Com apenas um real, pessoal. Com apenas um real, você já faz toda a diferença aqui para o canal. Eu vou ser incentivo ao trabalho do professor. E, claro, você também pode estar me seguindo lá no meu Instagram, tá? Você pode estar me seguindo lá no arroba prof. Jorge Abreu. Beleza, pessoal? Então, com isso aqui, eu finalizo essa videoaula. E até a nossa próxima aula. Eu fui! E aí